Olá, vernáticos! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de resenha e hoje eu trago uma nutrição topper das topper, tá? Hoje eu chego aqui com a dica maravilhosa de uma ampoula sensacional que seus cabelos vão agradecer, eu tenho certeza, tá? O produto da vez é a Last Nutrição da Rubelita Professional, que é esta ampoula aqui sensacional, esse liquidozinho é poderoso para os nossos cabelos. Meninas, eu tô apaixonada, tá bom? Por esse produto, aliás, por todos os produtos da linha, mas esse aqui a gente vê assim a mágica acontecer nos nossos fios. Mas antes de a gente falar um pouquinho dessa belezura, você já se inscreveu neste canal? Não? Se inscreva aí, ative o sininho, dê like e compartilhe o vídeo, tá? Ajude a pessoa aqui, né? E se você gosta da dica, veja se seu sininho está ativado, tá? Querem saber o que eu faço da minha vida diariamente antes de chegar aqui no canal? Segue aqui no Instagram da Lili, que lá eu posto tudo em primeira mão. Mas agora vamos lá falar um pouquinho dos benefícios da Last Nutrição da Rubelita Professional. A Last Nutrição da Rubelita promove nutrição e brilho extra, deixando cabelos muito mais ardientes. Linha indicada para todos os tipos de cabelos. Nutre os fios, deixando os macios intensamente luminosos. Benefício, nutrição profunda para os cabelos. Os fios recuperam instantaneamente a maciez e elasticidade e brilho, tá? Mantenha o efeito por mais tempo. Bom, meus amores, cabelos devidamente lavados com o shampoo. E eu usei o Day by Day pra poder lavar os cabelos, tá? Tá aqui lavadinho. Deu uma leve desembaraçada e agora a gente vai ver a mágica dessa ampola da Rubelita. Gente, essa nutrição é sensacional. Ela é líquida pra vocês verem. Eu vou colocar um pouquinho na mão. E vocês vão ver a mágica acontecer. Então eu vou esfregar o produto na mão até ele ser ativado. E olha, é assim mesmo, tá? Tem que esfregar pra poder ativar o produto. E aquele líquido transparente fica assim. Olha que delícia. E é só passar nos cabelos já lavados. Do comprimento às pontas. E não vamos. Vocês viram a mágica? Que delícia, gente. Você sente logo quando você passa no cabelo, o cabelo desliza na sua mão, desembaraça. Você consegue envolver todo o cabelo com esse produto. Então eu vou fazer assim. Com o pente. Eu vou passar pra poder alinhar mais ainda. Espalhar mais ainda o produto no cabelo. E assim eu vou fazer em todo o cabelo. E aí? Vamos ver a mágica novamente. Tchau, 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 tchau. Bom, meus amores, vocês viram aí, né? Como é que acontece a mágica. Um pouquinho só desse produto, você ativa ele na mão, espalha muito bem e ele vai ficando esbranquiçado e você vem e passa em todo o cabelo. Gente, essa ampola rende bastante. Eu já usei mais ou menos umas três vezes e olha a quantidade que eu ainda tenho, tá? Essa ampolinha aqui, tá? A Lash Nutrição está custando lá no site da Rubelita R$19,90, tá? Mas lembrando que tem cupom de desconto da Lili, que é o Lili Bonita 10. E se vocês quiserem, né? Ela está lá na promoção, que ela vem com a Progressiva, ela vem de brinde com a Progressiva deles, tá? A Oni Step, que está lá mais ou menos, se não me engano, de R$179, certo? Flete grátis para todo o Brasil a partir de R$200,00. Ó, beleza, né? Que beleza, né? Gente, essa ampola aqui, a Lash Nutrição, ela contém ácido lácteo, óleo de coco, óleo de abacate e óleo de semente de uva. Ela fortalece e nutre seus fios. O meu cabelo, gente, olha isso. Olha o brilho que ela dá nos fios. Você sente na hora da aplicação a leveza, a acidosidade dos fios, quando o fio fica bem molinho. É maravilhoso. Eu só estou mesmo secando meu cabelo com escova rotativa, que vocês sabem, eu já venho dizendo isso em todos os vídeos para vocês, certo? E o resultado, gente, depois que eu tiro da touca, olha esse balanço. Vocês podem usar do jeito que vocês quiserem essa ampola, tá? Vocês podem passar, lavar o cabelo com shampoo, passar, deixar três minutinhos ou deixar o tempo que você achar necessário. Vocês podem enxaguar todo o cabelo, tirar o produto do cabelo e, em seguida, vir com o protetor térmico e secar o cabelo. Ou podem condicionar e deixar o cabelo secar ao natural. Fica aí a critério de vocês como é que você vai finalizar esse cabelo. E o resultado é um cabelo bem nutrido, sedoso, sem frizz, sem ressecamento, que é o melhor de tudo, tá? Aquele cabelo macio, leve, aquele toque assim, aveludado, sabe que a gente gosta e muito, e nossos cabelos agradecem? Pois é. É essa a sensação que a gente sente quando usa a last, tá? Aí, da Rubelita. E, mais uma vez, onde é que vocês encontram? No site da Rubelita, que é esse aqui que eu peço para vocês. Vou botar aqui toda a descrição do vídeo para vocês com cupom de desconto LILIBONITA10, certo? Gente, ampola da vida. Eu posso dizer a vocês que essa aqui é ampola da vida. Super maravilhosa. Eu amei esta ampolinha aqui da Rubelita Alast Nutrição. Diquinha aí para vocês, certo? Que eu sei que vocês também vão amar. Então, é isso, meus amores. Mais um vídeo para vocês. Mais uma resenhinha, tá bom? Se gostou, não se esquece de dar like aí, tá? O like. Ver se sua bendita sinetinha está ativada. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Bye. Fique com Deus. Que eu fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho